Cê é mais um do Pai das Crianças Logo eu, que batia no peito Que eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui, sentindo na testa O que eu sempre falei Que eu não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeiro, eu sei que o corte é vintão Mas cobra só leisão e deixa décimo litro Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai O Pai das Crianças tá onde? Logo eu, que batia no peito Que eu nunca levei e nem ia levar Tô aqui, sentindo na testa O que eu sempre falei Que eu não ia tomar Canta aí, vai! Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeiro, eu sei que o corte é vintão Mas cobra só leisão e deixa décimo litro Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai Passa a máquina zero Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Passa a máquina zero, companheiro Passa a máquina zero, companheiro Pra ver se o chifre sai Pra ver se o chifre sai Quem gostou faz barulho, Goiânia